aquela que é a última corrida, a corrida mais importante do ano, aquela que é a corrida que vai definir o vencedor deste Nations Cup, aquilo que vai suceder ao Igor Fraga como o grande campeão deste... Voltamos então a fazer aqui a classificação atual, Aizal é 1º com 42, Meazone é 2º com 30, 12 pontos param aqui o título de Aizal, ele que lhe basta terminar na 5ª posição. Latovovski é 3º, Beauvoir é 4º, Koke López é 5º, Blasen é 6º, Mangano é 7º, Solis 8º, De Ruiz, Maraglin, Wong e Rubilar. Portanto, batalha aqui pelo 3º lugar também em perspetiva entre Latovovski e Beauvoir, e inclusivamente Koke López, para ver quem será o 3º. Por outro lado, Meazone, Latovovski e Beauvoir também... Há aqui muitas discussões ainda, parece-me que a Aizal tem as contas bastante controladas, mas não pode adormecer. Claro, ele já terá feito todas as contas de cabeça, já sabe qual é o resultado que lhe interessa, mas garantidamente não é um piloto que vá querer ficar por uma 4ª ou 5ª posição, é um piloto que vai querer lutar pela vitória, e ele está com a confiança, com os níveis de confiança altíssimos, e tem demonstrado ser o piloto que mais vontade tem de ganhar. 5º lugar não chega, Gonçalo, desculpa interromper-te, é preciso mesmo o 4º lugar, só para termos as contas bem feitas, o Aizal precisa de ficar na 4ª posição, em caso de vitória do Meazone. Temos aqui então... Grande final. Não podiam ter escolhido um melhor circuito do que o autódromo de Interlagos, o carro Red Bull X 2019. A obrigatoriedade de usar 3 jogos de pneus, ou 3 tipos de pneus de equipe. 6 voltas cada pneu, portanto há uma obrigatoriedade, pelo menos, de fazer 6 voltas com cada pneu, num total de 22 voltas. O slipstream, o tanto-con de aspiração, é real, portanto vai ser importante também, sendo que diferentes estratégias podem ser usadas, mas que o pneu mole vai ter o maior número de voltas, com 9 voltas previstas. Exatamente, há uma diferença aqui de cerca de 1 segundo do pneu mole para o médio, e de 2.2 segundos para o duro, portanto, claramente o duro é aquele que se vai sofrer mais. Há um gap muito maior do médio para o duro do que do macio para o médio. De qualquer forma, todos têm que fazer pelo menos 6 voltas com o pneu, com todos os tipos de pneus, e obviamente com o pneu duro também. Duarte, há aqui, quando mostram aqui a imagem do teu favorito, Cody Latkowski, que teve 3 pódios em 2019. Duarte, dizia eu, que há possibilidade de conseguir fazer esta grande final, as 22 voltas, sem ter que reabastecer. Mas caso tu estejas num ritmo forte, terá que levar pelo menos 10 litros de combustível, e com isso ficar mais tempo parado no boxe. Vamos então deixar estas imagens falarem por si. Um momento espetacular aqui do Gran Turismo, é a final do Gran Turismo, é aqui que se vai decidir o novo campeão do mundo, que vai suceder a Igor Fraga. Tudo pronto, atenção, vamos daqui a cerca de 30 minutos, saber quem é o sucessor de Igor Fraga, o novo campeão do mundo, Gran Turismo 2019. Gonçalo, é um título fundamental. Depois de um ano de muito trabalho, muitos sacrifícios, muitas horas de jogo, sacrifícios inclusive na vida pessoal de todos estes pilotos, muitas batalhas, muitos World Tours, etapas do World Tour, agora é o momento de todas as decisões. É o momento de todas as decisões, e temos Aizal na primeira posição, Lachowski na segunda posição. Kocki Lopes é o terceiro, Derruís será o quarto na grelha. Na quinta posição, vamos ter Beauvoir. A sexta posição, e ao seu lado está o italiano Giorgio Mangano. O sétimo será então Miyazon, que se quiser ser campeão do mundo, tem que vencer e esperar que Aizal não vá além do quarto lugar. Solis será o oitavo. Na nona posição temos Wong. E ao seu lado está Lhazan, que foi bastante posticado com aquele toque com o japonês. Décimo primeiro é o italiano Maraglino. Muitos aplausos aqui para o piloto italiano. E na última posição, Rubilar, tem tido uma presença discreta aqui nesta grande final, aqui no Mónaco. E atenção, tudo pronto. Espetacular autódromo de Interlagos. Aqui, curiosamente, há uma semana vimos Max Verstappen vencer a corrida de Fórmula 1, exatamente aí no Brasil. Red Bull X 2019. Um carro que foi criado pelo Adrian Neuen, com a colaboração, obviamente, da Red Bull. Um carro fantástico. E é o carro que o Gran Turismo decidiu para esta grande final. Atenção, Aizal com pneus macios. Latvowski e López médios. Depois há aqui vários pilotos em estratégias diferentes. Realçar-me à zona com médios, que é o piloto que mais nos interessa. Solis é o único, a par com Aizal, com pneu macio. Portanto, Aizal vai querer ir já embora. Vai querer despachar já. Claro, a estratégia da Aizal é muito simples. Eu tenho pneus moles, o pneu mais macio, o pneu mais rápido. Estou na pole position. Não faz sentido a outra estratégia. Vou para a frente, vou abrir o máximo que posso e depois tentar gerir a minha corrida. Vamos ver. Então é o início da grande final aqui do Mónaco. Vamos, daqui a pouco, já saber quem é o novo campeão do mundo. Aizal na frente, Latvowski segundo, Kocka López terceiro. Tudo calmo ali na frente para já. Não há mudanças de posições, não há toques. Toda a gente a comportar-se bastante bem nesta primeira curva. Claro, é de esperar Aizal a voar baixinho nestas primeiras voltas. Sendo que Kocka López, Latvowski, Duvois, estão com a mesma estratégia de pneus, pelo menos para já. Uma fase inicial, pelo menos. E com pneu médio. E, portanto, vamos esperar que tentem, pelo menos, não perder muito tempo. Atenção, Solis ali em grandes batalhas já. Derruíche ali a tocar em Mangano. E, atenção, Solis vai aqui procurar. Solis é sexto já, grande arranque de Solis. Solis é quinto. Claro. Grande arranque de Solis. De referir que Solis também foi o único daqueles do grupo de trás, que partia com o pneu de mistura mais macia. Portanto, tem que tentar recuperar o máximo que pode, o mais rápido que puder também. E, atenção, Miyazon também está aqui com a faca nos dentes, como se costuma dizer. Está a dar tudo. Está a atacar ao máximo para procurar. Ter aqui uma palavra a dizer ainda não será fácil, mas ele acredita até ao fim. Só na bandeira de Estadreza é que termina. E o Miyazon sabe que tem que dar tudo. Pelo menos, se não for campeão do mundo, pelo menos ser o vice. E, portanto, lutar com Latvowski. 1.2 ganha Aizal no primeiro setor, mais um segundo no segundo setor. E faz 22-6-3-2 contra 24-8-7-3 na primeira volta. Portanto, aquilo que era o esperado. Aizal abrir e o... E, atenção, há ali um toque. E há ali um toque. Há ali um toque. Mangano. Mangano com De Ruiz. Miyazon passa a ser sexto. Muito trabalho vão ter os comissários esportivos e os elementos da FIA aqui representados para decidir este incidente envolvendo De Ruiz e Giorgio Mangano. Sim, recorda-se que a FIA tem aqui vários elementos da FIA e, juntamente com o Presidente do Colégio de Comissários, que analisam estas situações ao milímetro. Atenção, Solis passa à quarta posição. Ele está com os pneus molos, os pneus macios. Portanto, obviamente, o pneu é muito mais rápido nesta fase da corrida. Mas bem, López a não fazer Solis perder muito tempo. Não adianta, até porque López precisa de não perder muito tempo com estes pneus médios. Ele está em luta direta com Kody Latkovski e, portanto, não pode perder muito tempo. E temos aqui De Ruiz a forçar... Miyazon a forçar, de facto. Sim, mas não pareceu... O toque de Mangano é que talvez seja algo que não... Sim, De Ruiz entrou, forçou um pouco a ultrapassagem no início e Mangano respondeu na saída da curva. Exatamente. Na frente, Aizal a rodar a diferença, obviamente com os pneus macios, a rodarem 1.17-1 nesta volta, Latvowski em 1.18-1. Lá está, é o segundo que se esperava. Não é nada de anormal esta diferença de Latvowski para Aizal. É o segundo que se esperava dos macios para os médios. Penalização para Mangano, 3 segundos a serem cumpridos pelo Giorgio Mangano. Sim, Giorgio Mangano deverá, então, ter atenção Solis aqui a passar para a 3ª posição. Obviamente com os pneus macios, de qualquer forma, Solis a dar espetáculo aqui no Mónico, Sal. Exatamente, Solis é um piloto muito combativo, já falámos nisto nas outras corridas, não é um piloto mais rápido deste grupo de pilotos, mas é um piloto que é muito competitivo e em corrida normalmente dá espetáculo. Ele tem pneus de uma mistura mais macia, o pneu mais rápido, mas aproveitar muito bem esse facto também para tentar recuperar ao máximo e pôr aqui umas boas voltas e umas boas ultrapassagens. E atenção, na frente, Aizal continua a abrir, 4 segundos agora é a vantagem, Solis chega a 2 segundos de Latvowski, parece-me uma boa corrida de Latvowski, com os pneus médios a não perder assim tanto tempo para Aizal neste início de prova, ao passo que Solis, Latvowski vai aguentando Solis ali a cerca de 2 segundos. Portanto... Quem perdeu bastante com esta operação foi López, que cai para a 5ª posição, atrás de Gouvoir, inclusivamente, que também tem o pneu médio. Exatamente. Aizal agora a rolar em 17-2 contra 18-3 do Latvowski, volta a ser aquele famoso segundo que se esperava, Solis é que nesta volta, é claro, com a ultrapassagem, a não ir além de um 18-7. Duarte. Mas muito rápido o Latvowski com o pneu médio, repara que... É o 1 segundo que esperava. Tanto o Duvois como o López estão a rodar, o Duvois vezes 20-09 e o López vezes 19-239. Portanto, o Latvowski bastante rápido com este pneu de mistura média. Sim, sem dúvida. Exatamente neste... E atenção que vou voar e ir ali, mas a conseguir recuperar o carro. E atenção, 4.9 a diferença agora. Mais uma volta, aliás, mais duas voltas, e vamos ver a paragem de... ao início das paragens dos pilotos que estão com pneus duros. Portanto, Gonçalo, aquilo que me parece é que esta corrida vai ser discutida. Obviamente, a Exalto tem a corrida muito... Está-lhe a correr bastante bem a corrida, mas o Latvowski ainda poderá ter uma palavra a dizer. É o único piloto que me parece em condições de ter uma palavra a dizer. Sim, até porque não está com grandes lutas diretas e, portanto, está com pista livre. Está com centrar na praça. Pista livre a fazer... a pôr boas voltas e a pôr, inclusivamente, tempos muito constantes, rápidos. E, portanto, poderá ser o único piloto que no final da corrida, com o pneu, quando tiver ele, sim, a vantagem do pneu de uma mistura mais macia, é conseguir... E atenção, batalha ali Coquelópez com Beauvoir. Beauvoir levar a melhor ali sobre Coquelópez. Não sei se não será a localização. Miazona aproveita também e passa para a quinta posição. Boa corrida de Miazona. Coquelópez é que está a ter aqui uma corrida para esquecer para já. Sim, mas Beauvoir ali a forçar a ultrapassagem em Coquelópez. Coquelópez tentou responder, mas, com isso, a perder algum tempo, a sair mal e Miazona o aproveitar e muitíssimo bem. Miazona que está prestes a atacar também ali o Beauvoir. Miazona, boa recuperação. Miazona quer garantir o vice-campeão do mundo, pelo menos, e para isso tem que ir buscar Latvowski. Tem que ir porque... Miazona vai lutar com Latvowski em termos de o vice-campeão do mundo e entre eles dois a guerra. Portanto, é uma guerra que quem ficar na frente vai ser vice-campeão do mundo. Um tinha 30 pontos, o outro 28. Portanto, é uma guerra de titãs também de seguir e bastante interessante de seguir. Sendo que, neste momento, Latvowski tem, parece, parece ter a coisa bastante mais controlada, até porque está a rodar sozinho. Sem dúvida. Acaba por fazer 18,092 contra 17,305. É o famoso segundo. É o famoso segundo ali que tem sido uma constante. Um bocadinho menos, são nove décimas, mas bastante constante. Agora, começar a equilibrar mais a diferença de tempo entre o pneu médio e o pneu de mistura mais macia. mas mais, bastante rápido. Com o pneu médio, o Latvowski bastante mais rápido que o Beauvoir, o Miazono ou o Kokelópez. E atenção, aqui é a batalha pelo quarto lugar com o Beauvoir e o Miazono. O Miazono tem que se despachar a passar o Beauvoir. Não pode perder muito tempo aqui atrás dele. Se isto sequer ter ainda uma, alguma palavra a dizer na luta, pelo pódio pelo menos. Quem sabe ainda ir buscar o Latvowski. Esta corrida longa-se um 22 voltas. Muita coisa pode acontecer. Portanto, muita coisa ainda pode acontecer nesta corrida. Duarte, quando tu falas de Latvowski, a mim parece-me complicado, até porque repara que mesmo o Solis, que está com o pneu de mistura macia, está com dificuldades em aproximar-se de Latvowski. Tem sido muitíssimo constante e muito rápido com estes pneus de mistura média. Sim, mas de qualquer forma, também não podemos colocar o Solis no mesmo patamar. Lá está. Se terminasse agora, Latvowski seria naturalmente segundo. Sendo que Miazono precisa de recuperar. Miazono tem que ir mais para a frente. E atenção, há entrada ali de Latvowski já nas boxes. Agora vamos ver o que é que será interessante ver. Beauvoir calça então os pneus macios. O Hong também. Blasin vai para os médios, troca o duro para o médio. Maraglino e De Ruiz vão terminar com os macios, assim como Blasin. Já não há gasolina, não há combustível, obviamente. Se houver necessidade de combustível, como o Gonçalo disse, será apenas na parte final da prova. E atenção, Miazono, Miazono já conseguiu ali suplantar Póquia López. Miazono é agora um tranquilo quarto classificado. Já conseguiu passar Póquia. E o Miazono agora é pista livre andar para a frente. Portanto, ele está a cerca de 6 segundos de Latvowski, que foi o principal adversário. Vamos estar atentos ao volta-a-volta, quer do Latvowski, quer do Miazono, para tentar perceber. Neste momento estão com uma estratégia, ou pelo menos para já, com o mesmo tipo de pneus. E aqui já há uma diferença de 6 segundos que o Miazono terá que tentar recuperar. Sem dúvida, aqui uma... Latvowski vem para a boxe, vem calçar os duros. Latvowski a apostar na parte final da corrida. Claramente, uma aposta para o final. Mas quem para também é a Miazono. Vamos ver se a estratégia é exatamente igual à de Latvowski, ou se Miazono não. Miazono passa para o pneu de mistura macia. Para os pneus macios. Portanto, Miazono vai agora, claramente, em busca de Latvowski. É esse o objetivo. Miazono quer chegar já a Latvowski, e depois, no final da corrida, aguenta-lo com os pneus duros. Portanto, estratégias bastante interessantes de ver, e isso vai trazer muita animação à corrida. São estratégias opostas, e eu quero acreditar que o Latvowski, que até agora tem estado irrepreensível, no final, com o pneu de mistura macia, vai ser, claramente, o Miazono, mesmo que consiga chegar só o Latvowski, agora, vai ser presa fácil para o Latvowski. Estou muito curioso para ver... Pelo menos vai trazer animação, não é? Estou muito curioso para ver o que é que o Aizal vai colocar agora, se guarda os pneus médios para o final, para se tentar defender, eventualmente, do Latvowski, ou se opta por pôr o pneu de mistura média agora, e guarda os duros para o final, mas vamos já ver... De qualquer forma, de qualquer forma, é curioso, porque o Miazono perdeu a posição em pista para o Beauvoir, com esta operação de paragem. O Beauvoir já tinha feito a paragem, na volta anterior, e perdeu a posição em pista. Agora tem, obviamente, menos uma volta nestes pneus macios que está a utilizar nesta altura. Estou curioso para ver qual vai ser a que é esta primeira volta do Latvowski com o pneu de mistura dura. Vamos ver que tempo é que ele vai rodar. 19.8 faz Latvowski com o pneu duro, contra 16.9, volta mais rápida da corrida, feita agora, neste momento, por Beauvoir, com o pneu de mistura macia. O Latvowski ainda não dá para ver, porque foi a outlap, foi a saída de volta, foi a volta de saída das voltas. Fez-te? Latvowski fez 19.8. Não, mas foi ainda a saída das voltas, portanto, ainda é difícil de quantificar. Esta volta, sim, já vamos conseguir perceber exatamente o andamento real, digamos assim. E atenção, para já continua aqui tudo igual na frente. Aqui um toque aqui de Long Lopes está a ter uma corrida para esquecer, Gonçalo. Sim. A andar para trás. Uma corrida que não estávamos à espera, estávamos à espera de um qualquer Lopes mais agressivo nesta fase, portanto, nesta fase final da corrida. E temos o Aizal nas boxes, que vai, de facto, guardar, vai pôr agora o pneu de mistura média e guarda o duro para o final, para um turno mais curto. Sim, bastante interessante. Será haver Latvowski com os pneus macios na parte final da corrida contra Aizal, que vai ter os pneus duros. claro que a diferença é grande, claro que Latvowski vai estar bastante longe da Aizal, mas é um motivo de interesse. Já a melhor volta da corrida agora, e atenção, porque... próxima presa do Miazoni é mesmo o Latvowski. 19-0 faz Latvowski com o pneu duro, 16-7 faz Beauvoir com o pneu de mistura macia, Miazoni vem com 16-8 também atrás do Latvowski, portanto, um bom tempo também para Miazoni. Sendo que a melhor volta da corrida é para Rubilar. Mico Rubilar, que está na oitava posição, e faz 16-6-7-9. Estes rasgos de talento do Rubilar, mas depois não há muita consistência. Ele foi um piloto que começou o ano da melhor maneira, ele ganhou a ronda de Paris, ele se qualificou na primeira ronda deste campeonato para esta grande final do Mónaco, mas desde aí tem vindo a ser bastante irregular, e não voltou a mostrar a mesma velocidade que mostrou no primeiro World Tour em Paris. Exatamente. Solis então na segunda posição, numa distância de 10 segundos para Aizal, Aizal tem a corrida controlada, Aizal merece ser de facto o campeão do mundo, ele fez tudo perfeito hoje. Até agora fez tudo perfeito, ainda faltam 12 voltas, mas para já tudo perfeito. E temos Duvois que vai facilmente ultrapassar o Solis, ele que está com um meio de postura macia, mas com um andamento fortíssimo, este Duvois. Miazoni, entretanto, já passou Latvowski também, Miazoni já é quarto, acaba de passar Latvowski, e Miazoni vem agora ao alcance, vem em busca de Solis. Atenção porque Solis aqui a tentar responder, mas claro, não tem a mínima das hipóteses, tem uns pneus de mistura média contra os macios de Duvois. Atenção, aqui, voltamos a referir aqui, para quem apenas nos está a acompanhar desde agora, Igor Fraga não está presente, com muita pena nossa e de todos nós, nesta final mundial aqui no Mónaco, ele na semifinal de sexta-feira cometeu um erro, acabou por rodar logo na primeira volta, e depois já não conseguiu recuperar, de forma a garantir um lugar aqui na final. Portanto, não temos Igor Fraga, também não temos o Didico, que também sofreu uma penalização, numa altura em que estava a lutar para se qualificar, Portanto, Didico e Igor Fraga, os dois fora desta grande final, estamos, recordo, estamos na finalíssima das finalíssimas aqui, vai-se decidir, daqui a poucas voltas, o novo campeão do mundo, via grande turismo, na Estranse Cup 2019. Nós vimos agora há pouco tempo, a repetição da ultrapassagem de Latkovski, de Miazona Latkovski, Latkovski que cai assim para a quinta posição, é o único piloto dos oito primeiros, que tem o pneu de mistura mais dura, portanto, é de prever que o Latkovski caia ainda um pouco mais, pelo menos uma posição para o Wong, é garantidamente um lugar que ele vai perder, vamos ver se o amigo Rabilar, que está a 2.9 do Wong, portanto, há pouco mais de 3 segundos do Latkovski, se consegue ou não. Miazona aqui a passar então sólidos, Miazona passa a ser terceiro, obviamente com os pneus macios, agora Miazona vai querer recuperar o maior tempo possível, ele que, a luta dele é com o Latkovski nesta corrida, portanto, Miazona tem que acelerar agora, tem que dar tudo nestas voltas com o pneu macio, de forma a posicionar-se para o último turno de condução, ele sabe que o Latkovski vem nessa altura com os pneus macios, e ele vai pôr pneus duros, portanto, estratégias diferentes, como o Gonçalo disse há pouco, vão-se encontrar no final, certamente em pista, e vai ser uma batalha muito interessante de seguir, a batalha Miazona-Latkovski. Tuarte, deixa-me, é dizer, nós temos falado muito pouco do Aizal, ou pelo menos agora nesta corrida, porque ele está tão à frente, que não vale sequer a pena estar a referir muito o que está a fazer, porque ele está a fazer uma corrida brilhante, mas a verdade é que o Aizal, com pneu médio, fez o mesmo tempo que o Beauvoir, o Miazona, e o Solis, e o Latkovski, com os pneus de mistura macio. Atenção, porque Beauvoir ainda pode ser segundo, aliás, neste momento se terminasse assim, Beauvoir era mesmo segundo, portanto, a batalha Beauvoir, Miazona e Latkovski, está mesmo ao rubro. Isto vai-se decidir no final, este vice-campeão do mundo, neste momento penso que a batalha pelo campeão do mundo está decidida, ou praticamente decidida, mas esta batalha pelo vice-campeão é muito interessante de seguir. Sim, vai ser muito interessante, até porque vão ter estratégias diferentes, sendo que Beauvoir e Miazona estão estrando com estratégias semelhantes, mas temos o Latkovski, que vai ter no final, e que tal, o pneu mau, que já vimos aqui, que faz bastante diferença. Que não está a rodar assim tão mal, ele roda em 19, portanto, com pneus duros, 19 metros, não é um mau ritmo, Gonçalo. Não, não, o ritmo do Latkovski tem sido bastante forte, desde o início, e relembro que... Repara, é muito menor do que o Coca-López, que o Coca-López com os mesmos duros rodem no segundo vinho. e temos ainda, obviamente, o turno mais longo a ser feito com estes pneus macios por parte do Latkovski, portanto, terá ainda tempo para recuperar, ele que está neste momento na sétima posição, caiu também mais um lugar por ultrapassagem do Ico Rubilar. Ele vem nesta volta, provavelmente vem para a boxe, ele já fez seis voltas com estes pneus, pelas minhas contas, portanto, deverá vir para a boxe, e vem mesmo, exatamente. E agora sim, vai começar o show do Latkovski, ele que vai pôr agora o pneu de mistura macia, e garantidamente começar a voar baixinho e tentar recuperar os lugares perdidos para conseguir, pelo menos, esta segunda posição na Nations Cup. E vamos ver também, em termos de consumo de combustível, até onde é que vai aqui o Latkovski, parece-me, ele tem mais dois litros do que o Mangano, portanto, parece-me que houve alguma gestão, vamos ver, o Latkovski não o põe, ninguém o põe, ninguém o põe combustível, toda a gente, lá está, a fazer short shift nos câmbios de marcha, e a fazer tudo isso de forma, não, o López mete ali um pouco de combustível, o López vem ao ataque, perde mais um pouquinho nas botes, perde aliás uma posição, mas, agora vem com tudo o López, portanto, o López mete 10 kg de gasolina. Sim, Duarte, mas, não vai ser fácil, até porque tem à sua frente, também, de Lazanda, Ruiz Mangano, com pneus novos, mas vem ao ataque, não precisa de medir nada, quero ver, onde é que poderá ir o López, quero ver, onde é que vai parar, este, este grupo de pilotos, sendo que Latkovski, estou muito curioso, com aquilo que vai fazer, a volta mais rápida da corrida, é até agora, de Niko Rubilar, 1,16, 4, 9, 0, vamos ver se Latkovski consegue ou não, ele que tem pista livre à sua frente, portanto, não tem nenhum carro à sua frente, pneu mole, pista livre, tem tudo para voar abaixo. É isso que eu ia dizer, Latkovski agora é fundamental, quanto das paragens de todos os outros pilotos, dos pilotos que estão à sua frente, ele não ficar preso em tráfego, portanto, ficar com pista livre o mais possível, é muito importante, ele se quiser ainda ter, uma palavra a dizer, de uma luta, pela vitória não me parece, mas esta luta de voar, Miazoni e Latkovski, que promete-se ser uma grande batalha ainda. Eduardo, e aqui uma outra questão, eu quero, estou curioso para ver quando o Aizal sair, porque eu quero acreditar que o Latkovski não estará assim, tão, tão, tão longe do Aizal, como nós podemos estar a imaginar neste momento. Ele teve uma boa parte da corrida em pista limpa, sem grandes, segundos, sem grandes interferências, mas tem agora o pneu macio, e pista livre, portanto, terá algumas voltas ainda, para tentar recuperar esse tempo, essa diferença de tempo para a Aizal, e vamos ter um Aizal com pneu de mistura dura, e portanto, bastante mais lento, nestas últimas seis, seis voltas da corrida. Sim, vamos ver o ritmo do Latkovski, para já vem aqui bastante rápido nesta volta. Ele que faz já o seu primeiro, o melhor setor no primeiro setor. Para já, melhor volta continua a pertencer a Nico Rubilar. Latkovski a rodar agora em, aliás, vem nesta volta, vamos ver quanto é que é esta volta dele. Ele vem aqui já estabelecer os seus melhores parciais, os seus melhores trechos pessoais. Vai fechar agora a volta, e fecha com 16-6. Portanto, uma boa volta do Latkovski, entrar claramente ao ataque. Sim, 16-6, é uma excelente primeira volta, uma volta já ao ataque, e esta vantagem, ter a pista livre à sua acidente, e estar com 4 segundos de vantagem para Blazank, que vem atrás, portanto, não ter a pressão de ter um carro ali do lado a ele, poderá ajudar bastante nesta luta e nesta tentativa de se chegar ou de se aproximar à Aizal. Sem dúvida. 16 voltas completas, de 22, portanto, estamos a 6 voltas, Aizal vem para a boxe, obviamente, ter todos os pilotos, tem que vir agora, porque tem que completar 6 voltas com o pneu restante, portanto, Aizal para a boxe, vem todos eles, vem também Bevoá, vem Miyazon, virá também Wong, Solis e Rubilar, e a corrida agora sim, as estratégias começam-se a encontrar, será a parte mais interessante, mais entusiasmante desta corrida. Sim, sim, porque agora vai ser tudo, luta direta e luta no braço. Ninguém põe combustível. Vai ser bonito. Aliás, Aizal mete ligeiramente, meteu, penso que 5 litros de gasolina, Aizal deu 27, passa para 32. Aizal, a saber que tem uma distância, portanto, mete um pouquinho de combustível, de forma a que se for preciso, tem ainda no braço. 12 segundos, 13 segundos, para Aizal, de Latkovski, sendo que, obviamente, Latkovski tem pneus macios, e portanto, vai ser, mas é complicado, 5 voltas, 13 segundos, não parece que seja fácil, agora, esta batalha, Beauvoir, Miyazon, Latkovski, vai ser de titãs, isso não há dúvida. Claro, sendo que vai depender muito, também, do arto, do tempo que o Latkovski demora, a ultrapassar, e o Miyazon, e o Beauvoir. Repara, se fosse agora, Beauvoir era mesmo 2º, Miyazon era 3º, e o Latkovski era 4º, portanto, o Latkovski, claro que está numa situação ascendente, claro, e rapidamente vai lá chegar. Sim, vão ser presas relativamente fáceis, agora, é preciso que eles, às vezes, os toques, as confusões, os erros, o tentativo a defender, do Miyazon e do Beauvoir, não vão ser, garantidamente, não vão abrir a porta, para deixar o Latkovski a passar, vão tentar defender, e aguentar a sua posição, mas vai ser interessante ver se o Latkovski tentar e conseguir a ultrapassagem logo, e não perder muito tempo, poderá ainda ter aqui uma palavra a dizer. Sem dúvida que poderá ter uma palavra a dizer nesta grande batalha pelo vice-campeão do mundo, recorde-se que é uma batalha a 3º entre Beauvoir, Miyazon e o Latkovski, sendo que o Latkovski está com os pneus macios, nesta fase final da corrida, faltam 5 voltas, e o Latkovski está praticamente colado a Miyazon, sendo que Miyazon também vem a alcançar Beauvoir, portanto, é uma batalha, de facto, de titãs, e uma grande maneira de terminarmos esta finalíssima 2009, do 2019, do grande turismo, no outro, na Shinskip. Sim, 19,6 para Aizal, 19,7 para Beauvoir, 19,5 para Miyazon, 16,6 para Latkovski, é esta a diferença, é esta a luta que vamos ter já de seguida, porque Latkovski está coladinho na traseira de Miyazon, não vai ser difícil esta ultrapassagem, imagino eu, porque Latkovski vai sair muito rápido e vai entrar na zona da régua. E é já, e já está, já está, Latkovski a passar a Miyazon, passa então para a 3ª posição, e com isto Miyazon começa a ver, de facto, o seu vice-campeão do mundo, o vice-possível vice-campeão do mundo, a ir para a água abaixo. Agora Latkovski tem que ir buscar Beauvoir ainda. É a próxima empresa, é Beauvoir, 1,6, é a diferença entre Latkovski e Beauvoir, neste momento. Batalha extraordinária esta. Depois entramos noutra batalha, que é a batalha, quando Latkovski chegar a Beauvoir, a batalha Miyazon-Bevoir, pelo 3º lugar do campeonato do mundo, também vai ser interessante. Eu acho que essa vai ser a batalha mais forte, sendo que, mesmo assim, o Miyazon tem quase 2 segundos, ou um pouco mais de 2 segundos, para tentar recuperar. Vamos ver se o Beauvoir opta por fazer a vida difícil a Latkovski, ou opta por não perder tempo, até porque perder tempo com o Latkovski, significa deixar o Miyazon aproximar-se. Portanto, eu acho que a estratégia do Beauvoir poderá ser deixar passar o Latkovski 100. Por outro lado, ele está em luta com o Latkovski, pelo vice-campeão do mundo. Mas com pneus diferentes, e com três voltas, não faz sentido. Quando se está lá dentro, agarra de querer ser, querer chegar mais à frente, e é isso que faz do grande turismo um grande espetáculo. Portanto, o Beauvoir vai querer aqui, vai pelo menos lutar ao máximo, enquanto puder. Vai ser interessante seguir esta batalha. Eu acho que não faz grande sentido, e o sentido faz não perder tempo, para não deixar o Miyazon na próxima. E atenção, ali um pequeno erro de Beauvoir, vai permitir agora a Latkovski colar. Beauvoir errou ali, claramente errou. Claro. Latkovski passa então. A deixar passar, não perder tempo. Não deixou passar, ele cometeu, foi um erro ali na saída. E atenção, agora com a inspiração para Beauvoir. Vamos ver o que é que o Beauvoir por lá tenta fazer. Não tenta porque Latkovski freia muito mais tarde. Latkovski grava mais tarde. Não. Freia muito mais tarde. E agora, lá está, Latkovski é o virtual vice-campeão do mundo. Sente que nesta posição, o Miyazon é suficiente. Miyazon não precisa de atacar Beauvoir. A diferença entre Latkovski e Aizal, nesta última volta, 19-6 para Aizal, 16-6 para Latkovski, portanto, os 3 segundos, não me parece que isso vai manter assim, até porque eu acredito que o Aizal esteja a gerir essa vantagem. Não acredito que a diferença seja de 3 segundos, que ele tenha ali ainda uma margenzinha para se quiser, ou se tiver necessidade de o fazer, poder abrir... Até porque ele pôs combustível, pôs-lhe aqueles 5 litros de combustível. Poder tentar ser um pouco mais rápido. Um ponto bastante importante é que o Blasen vem a apanhar o Miyazon. Repara, já está apenas a 1 segundo do Miyazon. Portanto, o Blasen pode voltar a baralhar esta luta pelo 3º lugar do Campeonato do Mundo. Claro, Blasen, que retorna bem, é o primeiro de mistura macia, portanto, Blasen fez na última volta, também, 17-7, contra 19-5 do Miyazon. Portanto, poderá ser uma presa fácil também para o Blasen, para o... o Blasen, o Miyazon. O Blasen, se passar o Miyazon, permite ao Beauvoir ser 3º do Campeonato do Mundo. Portanto, o Miyazon só tem uma alternativa, é atacar o Beauvoir. O Blasen vem, vem obviamente errado. E vai, em condições normais, ultrapassá-lo. E atenção, o Miyazon a cometer ali um pequeno erro. Ui, 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 o Miyazon, dois erros ali. E agora vai ser já. Parece-me que... Não, não vai ser já. Vai mesmo, vai ser já. Aqui na freada, aqui, já está. Portanto, Blasen vem estragar a festa japonesa, a Miyazon. E, nesta altura, é Beauvoir, que é o virtual 3º. Lá está, aqui as contas, Beauvoir passa a ser ele o 3º virtual campeão do mundo. Ou o 3º posicionado no Campeonato do Mundo. Duarte, tínhamos falado que Laisal tinha ainda alguma coisa para gerir, em termos de tempo por volta e ele tinha feito 19º, o mesmo tempo que os seus companheiros que estão com pneu duro também. Tinha feito 19º, 4º na última volta, baixa para 18º, nesta volta e assim só 1.2º a diferença entre Latovski e Aizal nesta última volta. Portanto, Lato, Aizal claramente acelerar um pouco o ritmo e ele que entrou agora nesta última volta e foi campeão do mundo sem dúvida. A única grande última volta, arrancamos então para a última volta, o motivo de interesse é exatamente este, Blasin poderá estragar a festa agora a Beauvoir. Já estragou a Miazone, poderá oferecer alguma coisa de novo a Miazone e estragar a festa a Beauvoir porque se Blasin passar a Beauvoir então o Miazone é ele o 3º no Campeonato do Mundo. Portanto, é este o motivo de interesse e é aquilo que todos agora e vamos esperar por esta batalha aqui de titãs. Vamos ver como é que Beauvoir vai tentar defender a sua posição, ele sabe que Blasin tem mistura macia e sabe que não pode perder a posição, não é? Portanto, esta não vai deixar quando deixa o apoio. Vai tentar dar o lado de fora ao Blasin. Blasin por fora, Blasin por fora, atenção, espetacular, meu Deus! No braço, no braço, meu Deus! Meu Deus, e atenção porque Beauvoir ainda tenta, fazer milagres e vai-se tocar, toca-se mesmo, mas não, Blasin vem mesmo e atenção, estamos a uma curva e nesta altura é a Miazone, é a Miazone volta a ser o 3º no Campeonato do Mundo, vai mesmo ser esta a classificação. Ou seja, Blasin vai estragar a festa aos franceses. Beauvoir vai estragar a festa ao... E atenção, Aizal é o novo campeão do mundo 2019, o fim é grande turismo World Tour. Que grande fim de semana, que grande corrida, que grande Aizal. mostrou ter sido o melhor hoje, mereceu, Gonçalo é o melhor do mundo aqui, por mais que nos custe, foi ele o melhor do mundo. Esteve imparável, ele esteve, não houve um erro de Aizal, inclusivamente na sexta-feira, na sua sessão de qualificação, nas corridas de classificação, ele que ganhou, ele que foi mais rápido, ele que não, mesmo com a pressão de Igor Fraga, não falhou, ganhou tudo o que tinha a ganhar hoje, pole position, voltas mais rápidas, ganhou todas as corridas de qualificação, e esteve imparável, incrível. E agora ele aqui, visivelmente emocionado, aqui é uma descarga de adrenalina, depois de duas horas aqui ao mais alto nível, é um sair de todo este stress. Quem acaba por ser segundo vice-campeão do mundo, Latvowski, depois daquela qualificação madrasta, consegue recuperar o mais possível, é segundo, é um justo segundo lugar, fez umas excelentes corridas, terceiro, acaba por ser então Miazón, que é... Merecido, merecido, todos seriam um justos merecidos terceiros, porque toda a gente atacou, toda a gente deu o máximo, mas acaba por levar a melhor então Miazón com Blasin, aliás com Bevoa a ser quarto no campeonato do mundo e Blasin, que in extremo estraga a festa a Bevoa e Blasin acaba na terceira posição na corrida, quinto, obviamente, no campeonato do mundo. Qual que é o Opens? É a grande desilusão desta corrida, Gonçalo? Sim, sem dúvida, Kocker López é a grande desilusão desta corrida, ele que esperávamos um pouco mais, ele que tinha sido piloto do dia na sexta-feira, tinha sido piloto do dia no sábado, ele que tinha vindo a recuperar lugares nas corridas de classificação hoje, mas depois na grande final aquela que realmente importa a mostrar que ainda não está à altura dos seus mais diretos adversários, aqueles que estão a lutar pela vitória nesta Nations Cup, e a cair bastante na classificação e portanto foi um dia não para Kocker López. Gonçalo, um dia em cheio e uma grande forma de terminarmos esta temporada 2019 naquela que foi uma grande temporada, uma temporada muito disputada, duas vitórias de Igor Fraga em duas rondas do World Tour, a vitória ontem no Manufacturing Series também, portanto Igor Fraga apesar de não ser o campeão da Nations Cup é o campeão do Manufacturing Series portanto ainda assim o saldo para as cores brasileiras é bastante positivo. Carrasa também teve uma excelente atuação no Japão portanto o saldo é positivo. Sim, o saldo é mais do que positivo até porque houve uma participação muito interessante dos pilotos brasileiros nesta Nations Cup infelizmente o Adriano Carrasa também não conseguiu mostrar aquilo que eu acho que ele pode mostrar no futuro na Nations Cup no Campeonato de Construtores eles foram presença assídua tanto o Vinícius Neto depois de Jaguar como o Adriano Carrasa com o Alex o facto do Igor Fraga não estar aqui nesta final de facto foi uma desilusão mas mostra também que o nível de competitividade deste campeonato é muitíssimo alto e que os erros pagam-se caro. Repara que há aqui um dado interessante o Igor Fraga tinha ganho o ano passado e em segundo tinha ficado e em segundo tinha ficado o Mikhail Aizal e em terceiro tinha ficado o Kody Latkovski não tendo o Igor Fraga participado nesta final quem ganhou foi o Aizal e em segundo o Latkovski Há dúvida o que é que o Igor poderia ter feito e então a classificação final do campeonato é a Aizal na primeira posição pontuação máxima em todas as corridas 66 pontos era mesmo o máximo que dava Latkovski é segundo com 48 Miyazon terceiro 42 mais um que Bová que é quarto Blasen é quinto Qualquer Lopes então é a sexto Berruís sétimo Maraglino oitavo Wong oito nono Mangano é o décimo Solis décimo primeiro e Rubilar é o último e o décimo segundo portanto em noção mesmo nós estamos aqui a comentar descarga total foi uma grande luta pela terceira posição foi uma grande luta mas Duarte acima de tudo é aquilo que eu estava a dizer e a conclusão que eu queria tirar disto é que de facto há aqui muitos pilotos o nível de pilotos é muito bom há muitos pilotos que são rápidos há muitos pilotos que lutam pela vitória em provas isoladas mas depois chegam ao final do campeonato ao final deste longo ano de competição e acabam por ser os dois os mesmos o Kody Latkovski e o Aizal a estar no pódio portanto isto é preciso regularidade mas é preciso também nos momentos chave não se der à pressão usar a cabeça e mostrar que não são só rápidos mas que sabem também gerir a pressão e conseguir os resultados Aizal diz que se sente aliviado ele diz que é provavelmente a última final que ele vai disputar devido aos estudos dele talvez ainda venha no próximo ano mas deverá ser mesmo os anos finais dele ele que se vai dedicar aos estudos uma informação aqui que ninguém sabia confissão aqui de última hora você lhe pergunta como é que ele manteve a concentração parece muito calmo o Michael Aizal diz que antes de começar a corrida estava nervoso não vai esconder isso tinha alguns medos algumas ânsias mas que não queria cometer erros não vamos traduzir a letra porque não é a melhor palavra ele sabia que tinha que garantir um bom lugar na qualificação que isso era crucial para depois poder lutar ele sabia que tinha que fazer muitas coisas juntas bem e conseguiu fazê-las tudo funcionou tudo funcionou muito eu tenho que dizer É um facto, isto que foi comentado agora, a Júlia falava que no início do ano a atitude do Aizal fez com que ele ganhasse alguns haters, alguns inimigos virtuais, mas ele conseguiu dar a volta e tornar-se também um piloto bastante mais acessível, bastante mais simpático e com isso também melhorar a sua prestação. E ganhou-me como pessoa. Exatamente, e melhorar a sua prestação. De facto, nós no início do ano seríamos incapazes de olhar para o Aizal e pensar que ele poderia ser o nosso favorito e ele ao longo do ano veio alterando também o comportamento e a sua atitude para se tornar um piloto bastante mais agradável, mais simpático e com isso ganhou também em competitividade e provavelmente também em concentração. Sim, ganhou muito, ganhou muito porque no final do dia não só é um campeão do mundo justo e é um campeão do mundo aplaudido, que era algo que dificilmente se tivesse mentido a mesma hora. E admirado, e admirado pelos seus companheiros. Ele sempre foi um piloto muito rápido, mas aquela atitude, e tivemos alguns casos durante o ano, inclusivamente com o nosso Igor Fraga, mas de facto ele veio alterar e começou a gerir bastante melhor essa pressão e a mostrar cá para fora aquilo que realmente é um piloto muito completo, um piloto muito rápido, mas também consegue ser um piloto simpático que não o era no início do ano, talvez fosse a sua defesa para lidar com a pressão, mas de facto foi um ano em cheio para o alemão Mikael Aizal. E uma excelente forma de fechar o ano, ele que apenas, apenas, salvo seja, mas ele durante o ano ganhou apenas uma World Tour, não é? Portanto, o Igor Fraga ganhou duas, ele ganhou uma, e aqui não deu hipótese a ninguém, foi senhor total deste dia e desta corrida. Sim, e querendo acreditar que o Igor pudesse dar alguma luta, tenho a certeza absoluta que o Aizal não iria ser um adversário fácil para o Igor e o Aizal, na minha opinião, continuaria a ser um forte candidato à vitória de hoje e, portanto, não iria defraudar garantidamente os seus fãs. Então temos, então, a entrega de prémios aqui no Mónaco, na terceira posição, Miyazono é o terceiro classificado, um terceiro classificado, uma grande batalha esta pela terceira posição no Campeonato do Mundo, Miyazono leva, então, aqui o bronze para casa, merecido, e também, obviamente, para o Japão, um grande feito, Gonçalo. Sem dúvida, o Japão, que teve um vencedor este ano na Nations Cup, foi em Tóquio, na sua terra de tal, que Kokobun conseguiu a vitória, aqui consegue um pódio na grande final mundial com Miyazono. Exatamente, segundo classificado, então, vice-campeão do Mundo de 2019, do FIA Grand Turismo World Tour Nations Cup, é, então, Latvowski, que também grande pilotasse, Gonçalo. Depois de uma qualificação difícil, acaba por levar, então, a prata para casa. O ouro é mesmo, novo campeão do Mundo de 2019, é Mikhail Aizal, que merecido título e que forma de fecharmos este dia é o Aizal, o novo campeão do Mundo. A ser aplaudido de pé, Duarte, ele que esteve irrepreensível hoje, sem pôr um pé fora do lugar, sem cometer um pequeno erro, esteve irrepreensível, ganhou todas as corridas de qualificação. Vamos ouvir o hino. Vamos ouvir o hino. Vamos ouvir o Hino Unidas. Amém. Final então é o hino alemão em homenagem aqui ao grande vencedor Michael Aizal Sagras, então campeão do mundo. Temos então a entrega dos troféus. Um momento emocionante, muito público aqui a assistir, uma vitória fantástica do Aizal. E temos o prémio do terceiro lugar a ser apresentado pelo diretor de comunicação da Michelin, Jean-François Laforges. Segundo lugar então para Latvowski, o prémio que será entregue por Stéphane Filassé, um dos membros mais importantes da FIA, representante da FIA aqui no Mónaco. E o título de campeão, Gonçalo, quem mais poderia ser a entregar? Claro, tem que ser ele, Kazunori Yamauchi, o produtor, o criador deste grande jogo que é o Gran Turismo, é ele que vai entregar o prémio ao vencedor, ao campeão do mundo, àquele que vai suceder a Igor Fraga como o melhor piloto de Gran Turismos Mundial, o vencedor deste World Tour, Mikael Aizal. Exatamente, não será, ou por outra, será o troféu a ser entregue por Katunori Yamauchi, e obviamente o relógio será entregue então pelo aqui, o representante da Tag Heuer, que congra tudo ali, Michael Aizal, Mikael Aizal, novo campeão do mundo. E atenção porque momento aqui de grande espetáculo aqui no Mónaco, Aizal ali visivelmente emocionado, ou muito próximo disso. E agora sim, o troféu, Katunori Yamauchi, o produtor Katsunori Sun a entregar agora o grande troféu, aquele lindíssimo troféu que todos ambicionavam, todos estes 36 pilotos que marcaram presença aqui no Mónaco, apenas 12 se qualificaram para a final, e destes 12 é mesmo Mikael Aizal que o leva para casa. Portanto, momento aqui espetacular, aqui no Mónaco, entrega de prémio aqui para Michael Aizal. Que grande momento aqui, Gonçalo, que grande espetáculo que estamos a viver aqui. Sem dúvida, Duarte, mais um grande momento, mais uma grande final, mais um prémio merecidíssimo para Mikael Aizal, ele que é o sucedor de Igor Fraga, ele que é o novo campeão do mundo de grande turismo. Ele que já anunciou que muito provavelmente não vai estar presente no próximo ano, mas nós sabemos, Duarte, no desporto motorizado, tal como no desporto virtual, estas palavras nem sempre querem dizer aquilo que vai acontecer. Portanto, vamos ter ou não a Aizal, vamos ver no próximo ano se ele vem defender o seu título ou não, mas ele constrou este ano, Duarte, que esteve a um nível altíssimo, muito elevado, e é um campeão do mundo mais do que merecido. Sem dúvida, que grande espetáculo. Já estamos nos últimos minutos aqui da nossa transmissão, mas já de seguida, e praticamente um minuto a seguir a terminamos, vamos entrar aqui num show, à conversa com alguns pilotos brasileiros, que vamos tentar recolher, para termos aqui uma análise deste grande final. Portanto, é o Extra Lap, é o... Despeço, mas vamos já entrar em outra vez. Exatamente, é o Extra Lap, não saiam daí, são 30 segundos de intervalo, e vamos diretos para aquilo que é o momento dos últimos comentários. As últimas conclusões, vamos tentar ter aqui connosco o Igor Fraga para dar a sua opinião acerca daquilo que aconteceu. Estou a ver ali o Adriano Carrasa, estou a ver o Vinícius Neto, vamos tentar tê-los aqui também connosco para darem a opinião deles acerca daquilo que se passou hoje. Não percam já de seguida 30 segundos, vamos acompanhar as últimas conclusões. Não saiam daí, até já. Não saiam daí, até já. Não saiam daí, até já. Então, quando você eventualmente chegar até o topo da montaña, primeiro, é incrível satisfeita. É tudo que você nunca pensou, e mais. E, então, é realmente satisfeita. E você é capaz de relaxar e saber que você vive o seu potencial. Estamos, então, de volta para este Extra Lab, onde vamos tentar saber tudo o que se passou na opinião dos nossos pilotos brasileiros. Temos também aqui, no palco principal, com a Júlia, Adam Cristodulo e Lucas Ordonhas, eles que vão dar também a sua opinião sobre aquilo que se passou. Mas aqui, já ao meu lado, está o Vinícius Neto, está o Adriano Carrasa, e é o Vinícius que vai começar a falar. Vinícius, como é que você viu esta grande final, sem a presença, obviamente, de pilotos brasileiros, mas uma final muito emocionante? É, primeiramente, parabenizar o Rizal, né? Ele é merecedor aí, correu demais, dominou completamente a série. Mas, realmente, né, assim... A competição ficou um pouco abaixo do nível dele. Acredito que, sem o Eagle ali, ficou um pouco mais fácil para ele. E também seria bacana a gente ver essa batalha, que são os dois pilotos do mesmo nível, né? Mas o Rizal mereceu, não cometeu nenhum erro, e está de parabéns ali. Sem dúvida. Vamos perguntar a mesma coisa ao Adriano. Adriano, você que merecia ter estado nesta grande final, como é que você viu esta grande final, e esta vitória, e este domínio do Rizal, nesta final do Rizal. Bom, e boa noite a todo mundo dele, né? Boa tarde, né, no Brasil. Realmente, é mais que merecido, né? O cara fez tudo perfeito. Eu estava até lá perto ali para ver como é que era a pilotagem dele, para tentar aprender um pouco, né? Realmente, a constância... o estado do flow, onde é como é que economiza muito o pneu, muito combustível. É impressionante, né? E, eu não sei, você é aware, não é aware, mas, eu não sei, em videogame, nós chamamos o flow, qualificação. Então, é mais que merecido, né? Sim, definitivamente. Geralmente, nós chamamos a zona, quando você está na zona, e você é só foco, e é quase que você tem os melhores, e você não tem que perceber o que mais está acontecendo. Você pode competir na corrida, e você pode ganhar um pouco de pessoas, e é isso que me motiva. Vamos ter um Adriano que a raça mais forte em 2020. Com certeza. Ano que vem, né? Aprendendo com os erros. Esse ano foi muito bom, é uma experiência muito boa. E ano que vem, e vim mais forte, mais treinado, com a cabeça mais tranquila. Claro que sim. Obrigado, Adriano. Vamos ter aqui também o Igor. O Igor está aqui ao nosso lado. Vamos tentar. Igor. Você que podia ter sido o grande animador, e aquele que poderia ter dado mais luta ao Mikael Aizal, como é que você viu esta final? Acha que o Aizal, o facto de não ter um Igor Fraga ali, a fazer um pouco de pressão, facilitou a vida? Ou o Aizal foi, de facto, o que você acha desta final? Obrigado. Para mim, foi muito interessante ver este Mundial. Latoski, para mim, sinceramente, eu também gostaria muito de ter brigado, de ter lutado com ele também, por isso que a gente treina tanto, se dedica, porque a gente quer momentos como esse, que vale fazer apenas as coisas. Então, eu não podendo estar ali, foi um, como que falavam, ter um sentimento ali meio que engasgando um pouco, vamos dizer, mas, não, ele realmente pilotou muito bem, e conseguiu fazer todas as corridas perfeitas, sem erro, então, é muito difícil falar alguma coisa. Claro, nós falávamos que, para ser campeão, e para ganhar uma competição deste tipo, não é preciso ser só um piloto muito rápido, é preciso ser um piloto muito completo, e não é só ser um piloto completo, é preciso ter sorte também, é preciso um conjunto de coisas, mas, muitas vezes, a sorte procura-se, e não cometer erros, fazem com que essa sorte, às vezes, apareça mais frequentemente. O Igor é um piloto que, normalmente, não comete erros, cometeu um só erro, durante, todo o fim de semana, e foi o suficiente para não estar aqui, presente. O Eyes Out, sob pressão, não falhou, nenhuma vez, neste fim de semana de corridas. O que é que você acha que pode, aprender com esta, com esta sua, não participação nesta final, por um erro seu? Eu acredito, eu pude ver também, de perto, o que os outros pilotos estão fazendo ali, talvez pontos fortes meus, ou pontos fortes de outros adversários também, então, eu acho que foi uma experiência, boa também, e que com certeza vai somar para o ano que vem, não sei o que ainda vai acontecer, mas, eu tenho um sentimento, muito grande dentro de mim, que eu quero voltar muito forte para a competição de ano que vem. E vamos ter garantidamente um Igor muito forte, um Igor que ainda não conseguiu vir ao Mónaco, e não ter um pódio. Outem ganhou o campeonato de marcas, o campeonato de construtores, portanto, não foi um fim de semana perdido, temos um Igor que, o ano passado, ganhou a Nations Cup, este ano ganhou o campeonato de construtores, o campeonato de construtores, e principalmente, dessa vez, eu tinha um objetivo muito grande também, de tentar conseguir o Manufacturers, porque é um objetivo que o JET também vinha perseguindo, eu já cheguei em segundo, P3, estava ali no pódio, mas, nunca conseguimos colocar um conjunto inteiro para ganhar, e ser o primeiro a conseguir conquistar os dois títulos, foi também, uma conquista muito grande. Não foi um final de semana perfeito, mas, no final das contas, a gente conseguiu resultados muito bons, então, assim, manter a cabeça erguida, e continuar treinando, e sempre tentando aprender e melhorar. Claro. Igor, uma mensagem para o Brasil, uma mensagem para Portugal, para as muitas pessoas que nos estão a ver e ouvir, temos muita vontade de ter mais pilotos portugueses, e mais pilotos brasileiros aqui nestas finais finiais, você é um exemplo para todos eles, que conselho, ou que mensagem quer deixar para casa, para que possamos ter mais apoio ainda da torcida brasileira, e da torcida portuguesa aqui. Você pode ver que eu estou mudando. principalmente, para participar desses campeonatos, eu acho que é realmente uma dedicação, é muito importante, sempre tentar analisar o que os outros fazem também, para você comparar o seu nível, e sempre tentando melhorar, eu acho que o aprendizado de cada dia é muito importante, a gente não nasce sabendo, então tem que realmente ir caminhando em direção ao objetivo, e também é um mundo do automobilismo muito novo, que eu acho que está interessando muita gente, e que cada vez mais, mais pessoas estão conhecendo, que eu estou amando estar fazendo parte de tudo isso, é uma experiência muito bacana, e eu espero poder ver mais, a galera do Brasil, de Portugal, participando mais ativamente também. Muito obrigado, Igor, e nós esperamos também que o Igor continue aqui, por muito, muito tempo, aqui a dar força, e a levar as cores brasileiras, e a bandeira, e o hino do Brasil, ao lugar mais alto do fódio, muito obrigado, Vemos no próximo ano, Duarte, tens alguma coisa a gostar? Sim, para terminar aqui, Igor, aqui uma pergunta, um bocadinho também em relação à vida real, que muita gente tem vindo a perguntar, as coisas já estão definidas para 2020, em termos, obviamente, não aqui do Grand Prix, mas da sua vida de carreira real, como é que estão as coisas? Na questão do real, ainda a gente não tem definido nada para o ano que vem, mas estamos conversando com algumas equipes da FIA F3, que utilizam os carros da GP3, na verdade, fazem parte do final de semana de F1, então, tem uma visibilidade muito grande, o carro é rápido, e esse é o objetivo para o ano que vem, como eu disse, não tem nada confirmado, mas estamos batalhando para conseguir. E uma pergunta em jeito de conclusão, funcionou para mim, dá um salto na minha carreira real. Além de tudo isso, o virtual tem me ajudado muito na minha performance, dentro das pistas reais, o foco que você tem que ter em um evento como esse, é muito grande, tem todo o trabalho de luz, de câmera ao seu redor, então você tem que ter um foco, incrível para continuar correndo, com toda pouca informação que o volante transmite, você tem que saber lidar com a degradação de pneu, sempre andar no limite, além do mais, em um final de semana, você tem que correr em muitas pistas, muitos carros diferentes, e tudo isso acaba acrescentando, e adquirindo habilidades novas, para o lado real. Claro. Igor, muito obrigado pela sua presença aqui connosco, esperemos estar aqui, já em Fevereiro, na primeira ronda do World Tour, portanto, despeço-me de si, com um grande obrigado, em nosso nome, meu e do Gonçalo, mas sobretudo em nome de todos os brasileiros, que aqui acompanharam a sua grande vitória de ontem, que ainda não tínhamos tido também essa oportunidade, de parabenizá-lo. Obrigado, obrigado gente, um abraço aí para todo mundo. E é tudo aqui do Igor, também palavras aqui, ainda não tínhamos falado, Gonçalo, a verdade é essa, que ainda não tínhamos falado com o Igor, e claro que é sempre bom, sentimos o novo campeão do mundo, Manifacta e Suiza. Sem dúvida, sem dúvida, Duarte, e acima de tudo, foi quase que um balanço de toda a temporada, de tudo o que aconteceu durante o ano, tivemos um Igor muito forte, um Igor que conseguiu minimizar o erro que teve na sexta-feira, e ao não qualificar-se para esta grande final da Nations Cup, com uma vitória brilhante no Manufacturer Series, uma vitória que ele estava a perseguir também, uma vitória que lhe faltava no currículo, e que com isto consegue mostrar que é o piloto mais completo, neste grande turismo, com vitória no campeonato de marcas, e no campeonato individual, o Nations Cup. Sim, fica a promessa de todos eles, mas sobretudo do Igor e também do Carrada, de vingança no próximo ano. Vingança, no sentido bom da palavra, mas aqui uma vingança, claramente para a temporada 2020, que, volto-se a referir, inicia-se, a única coisa que nós podemos dizer é que inicia-se em Fevereiro, portanto deixar isto aqui um bocadinho no ar, vai ser anunciado a seu tempo, mas que inicia-se em Fevereiro, e isso podemos desde já adiantar. Claro, não deixem de participar, não deixem de tentar participar nestas rondas do Mundial, têm toda a informação disponível, caso queiram, já no site do Gran Turismo, como participar e como se qualificarem para estas finais mundiais, são seis as finais mundiais que nós vamos ter em 2020, portanto não percam, não deixem de tentar, queremos mais portugueses, queremos mais brasileiros a participar neste grande evento mundial, neste que é o campeonato do mundo mais importante em termos de simuladores, o único que é certificado pela FIA, e isso mostra também um avanço muito grande. Nós falámos muito das marcas que se envolveram com o Gran Turismo, falámos das marcas dos construtores de automóveis, falámos da TAG, que veio dar prestígio também a este campeonato, Duarte, falámos muito pouco do apoio da FIA, mas que é provavelmente o mais importante e aquele que veio trazer ainda mais credibilidade e mostrar que realmente este campeonato está de tal maneira forte que pode ter o apoio e a certificação da FIA, que é o membro que dirige todo o desporto automóvel mundial. Gonçalo, basta vermos, e é muito simples, se quisermos fazer uma analogia, é muito simples. Há poucos campeonatos que têm o seu FIA. Há o campeonato do mundo de Fórmula 1, o campeonato do mundo de rallies, o campeonato do mundo de endurance, portanto, não há muitos campeonatos que tenham o seu FIA. A FIA, ao dar autorização, entre aspas, para o grande turismo ser um campeonato certificado com o seu FIA, mostra bem a importância, não só no mundo virtual, como sobretudo do grande turismo. Portanto, neste momento, claramente, este é o jogo que todos querem estar, este é o campeonato onde todos querem estar, e isto cada vez vem ganhando mais força e vai ser assim no futuro. Claro, vamos, estamos quase a terminar esta emissão. a última entrevista vai ser, de facto, a Yamauchi, o criador do grande turismo, e vamos tentar perceber em jeito de balanço aquilo que ele vai dizer. Estamos na segunda temporada, mas que o nível subiu tanto desde que gostaram apenas há dois anos. A emoção durante as corridas, mais atenção nestes eventos. Fantástico. Então, 2020, provavelmente, vai ser um grande evento. Pergunta do Tom Brooks, então, 2020, como vai ser? Mas me parece o melhor início de tudo. Então, que vai ser? É. ANTina hospital. ANTina hospital. Eu realmente quero agradecer o Mikhail, porque foi um jogo perfeito para ele esta semana. Ele foi o mais rápido, foi fantástica a sua prestação, não cometeu nenhum erro. Quero mesmo dar os parabéns, foi fantástico o Mikhail. Aizal agora é chamado ali para receber algumas palavras de apoio ali de Katsunori-san. De facto há ali uma relação muito querida entre os dois. Katsunori trata quase como uns filhos nestes pilotos. E é tudo Gonçalo, estamos nos momentos finais. Resta-nos agradecer a presença de todos que estiveram aqui connosco. Em meu nome, Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes. Foi um grande prazer o dia de sexta-feira das semifinais. O dia de ontem do Manifactors Series. E claro, o dia de hoje da grande final do Nations Cup. Onde Mikhail Aizal leva assim então o título mundial para casa. Em meu nome, é tudo. Agradeço. Deixo-vos com um grande obrigado meu e do Gonçalo. Veremos certamente em 2020. Fica tudo do meu lado. Gonçalo, a tua despedida. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Nos vemos em 2020. Tchau. Tchau. Tchau.